Meu nome é Álvaro Melo, eu trabalho na Atua, Sistemas de Informação, uma empresa de desenvolvimento de software de passo fundo. E vamos começar a nossa sessão então. Bom, inicialmente quero agradecer a organização do evento, agradecer o pessoal da comunidade, Fabrício, Guedes, Sebastião, pela oportunidade de falar aqui para vocês. Quero lembrar que o PGD está conversando sobre os 20 anos da comunidade brasileira, da comunidade Postgres BR, acho que é um... Oi? Internacional, desculpa. E 10 anos da nacional, obrigado. Então, 20 anos da comunidade internacional e 10 anos da comunidade nacional do Postgres. E acho que um bom registro de se fazer hoje também, hoje é 14 de julho, hoje se comemora a queda da Bastilha, o começo da Revolução Francesa, que fala de três princípios que nos são próximos. O princípio de liberdade, de igualdade, de fraternidade, que parece que tem tudo a ver com esse evento. Ok, pessoal. Então, contextualizando, só deixa eu fazer duas perguntas para vocês. Quem já trabalhou ou trabalha com o Windows Functions? Beleza, mais de bastante. Vocês da frente não contam, né? O Common Table Expressions aí, pessoal. With. Beleza, legal. Vai ser útil, então. Então, nós trabalhamos com Postgres desde 2001, desde a fundação da empresa, trabalhamos com diversas versões. O que o pessoal falou aqui é muito certo. Troquem de versão, atualizem o Postgres de vocês, vocês vão ganhar muitas funcionalidades. E a coisa fica melhor mesmo. Hoje, no nosso cenário, nós temos muitos bancos de dados rodando no mesmo cluster, que é uma coisa que não é tão comum assim. Hoje, tem em torno de 400, deve ter uns 450, de tamanhos distintos, clientes pequenos, clientes grandes, muitos usuários simultâneos. Esses bancos são replicados em cascatas. São replicados dentro do próprio data center e depois para um outro data center. Isso tem algumas implicações. Nosso sistema hoje tem em torno de 400 tabelas e são emitidos 180 mil conhecimentos de transporte por mês. Numa conta de padaria, há 20 dias úteis, são 9 mil documentos por dia útil. São em torno de mil documentos de transporte emitidos por hora. Então, não é tão grande assim, mas se para, já tem bastante gente ligando lá para o escritório para saber por que isso aí não está acontecendo. Ok, pessoal, a ideia é falar de otimização. Então, está um pouco apagado, mas isso é um gráfico do Munim. O Munim é antigo, mas ele é legal porque ele dá uma visão do dia, do mês, do dia, da semana, do mês e do ano. Então, a gente tem aqui... Voltando. A gente tem aqui o acompanhamento anual e essa linha deveria subir, porque as bases aumentam de tamanho, os usuários, o número de usuários acessando o banco aumenta também. O número de documentos emitidos é maior e a máquina é a mesma. Então, a gente tem que fazer um trabalho para trazer esse número para baixo e é isso que eu vim contar aqui para vocês. Certo. A pergunta que deve chegar para vocês, ou a reclamação que, se não chegou, vai chegar algum dia, a não ser para quem tem a hardware infinito, é o sistema está lento. Em algum momento, algo vai estar, ou pelo menos parece ser lento. Nosso produto se chama Mais Frete, ele tem aproximadamente 3 mil arquivos, todos eles acessam o banco de dados, muitos mais de uma vez. Então, a gente pode dizer, brincando, que nós temos 6 mil consultas passíveis de otimização no banco. Então, a grande questão é quem causa lentidão. Por que o banco está lento? Quem deixa ele lento? E como que nós vamos chegar nisso? Certo. Então, para isso, nós usamos duas ferramentas. Eu vou passar para cá. Duas abordagens. A primeira delas, o Sebastian comentou aqui, ela já não é nova, mas ainda assim continua útil, que é o PGBadger. O PGBadger vai nos mostrar uma porção de coisas aqui. Vale lembrar, antecipando, tudo parte dos logs do Postgres. Aqui a gente tem uma experiência um pouco distinta. Nós temos o banco num disco, os logs em outro. Então, de fato, para nós, não faz diferença. No nosso caso, e não tem receita de bolo, no nosso caso, não faz diferença gravar ou não gravar log. E brincando, a gente grava um giga de log por semana. E a vantagem de gravar log é que eu sei o que está acontecendo. Então, eu sei onde é que eu preciso trabalhar. Mas isso vai de cada caso, pessoal. Então, nós gravamos todas as consultas que levam mais de meio segundo para rodar. Porque o resto é muito rápido, de fato, não nos importa. Essa abertura do PGBadger viu, então, 4.600 férias normalizadas em uma semana. Ela rodou do dia 20 a 27 de março. E nesse período de sete dias, o banco ficou um dia e meio, 36 horas, então, processando consultas não rápidas. O que nós achamos mais interessante no PGBadger é esse cara aqui. Vale gastar uma hora aqui para ver quais são as opções que ele tem. O que nós achamos mais importante é o time consuming queries. As consultas que levaram mais tempo durante sua execução. Em cima dele, ele tem uma pegadinha aí, que são as consultas mais lentas. Mas o que acontece? Nós temos algumas coisas que rodam na madrugada, e são lentas. Mas o consumo na madrugada é muito menor, então, também não me importa muito. E, às vezes, eu me perco analisando, eu pode levar a que o DBA se perca analisando uma consulta que é a mais lenta, mas que, de verdade, não impacta no dia a dia do usuário. Então, essas time consuming queries aqui são o que mais tem valor para nós. E aqui ele é legal, então, ele normaliza, não importa que parâmetro venha, ele vai mostrar. Ele dá um exemplo da consulta. E nós temos uma coisa que nos ajuda, a gente prefixa com o comentário todas as instruções, e então a gente sabe qual foi a tela que gerou isso. Isso aqui, na hora de otimizar, é uma mão na roda. E ele já vai mostrar aqui quando rodou, qual é o banco, qual é o usuário, etc. Então, de 36 horas, nós sabemos que 2 horas e 9 minutos foi com essa consulta aqui. Esse é o vilão da rodada. E o PGBD ainda tem um negócio legal, que ele mostra em que horário está abrindo. Está aqui, deve ser, está meio ruim de ver aqui, está meio pequeno, mas de noite, alguma coisa assim. Não é madrugada, madrugada está aqui, isso deve rodar na tarde. Então, é uma consulta que impacta na execução do nosso negócio. Então, o PGBD é bem legal, o Sebastião já falou de um problema que ele tem, ele gera um HTML bem grande, às vezes é ruim de abrir. E ele tem uma outra questão que não é muito legal, que como é que eu comparo essa semana com a outra? Eu tenho que abrir um outro HTML e ficar olhando, comparando e tal. Então, a saída que nós utilizamos lá é trabalhar com planilhas. A gente abre o log do Postgres, trabalha com os Chelscripts, locões lá, e gera uma planilha. Então, eu sei que na semana do dia 20, esse cara foi o meu ladrão de performance. Ele levou lá 170 minutos rodando. Na semana do dia 13, ele nem apareceu. E antes, ele levou 94. Então, alguma coisa aconteceu com esse cara. É fácil de identificar por aqui o que aconteceu. Então, eu tenho um top 5 aqui das consultas que mais consumiram na semana. E tenho também um resumo geral para ver como é que está a coisa. E eu tenho um número disso. Fácil de ver. Se quiser fazer um gráfico, fácil de fazer também. Vamos lá. Ok, pessoal. Então, normalmente, quem causa lentidão são consultas ou alguns processos de carga de dados. Nós fizemos um software que era para uma distribuidora. Então, ele tinha que importar muitos pedidos de uma vez só. E não é só jogar. O colega estava falando de uma importação ali também, que ele tem que trabalhar e tal. Mas importação em RP é um pouco menos comum. O mais comum é relatório mesmo. Mas, nesses casos, a exceção pode ser essas grandes cargas de dados que podem deixar o sistema lento. Então, a ideia aqui é fazer um hands-on. Nós vamos começar bem do básico. Que é partir de um explain. Para quem não viu nada, a sessão é introdutória. Acho que devia ter alguma coisa na página do Fizzly. Dizendo isso. Então, a gente vai começar bem do zero e vamos evoluindo gradativamente. Então, o explain é um comando que mostra como o planejador do Postgres vai rodar essa consulta. Ele vai nos dar um número, que é o custo. O custo é um número arbitrário. Isso está na documentação. Cabe a estudar em uma olhada. Se a gente fosse comparar com alguma coisa, seriam leituras de páginas de disco. O importante aqui é saber que um é pouco, mil é mais ou menos, um milhão é um monte. Então, quanto mais baixa a gente for, mais rápida roda a consulta. O explain tem uma variante, que é o Analyze, que efetivamente roda a consulta. Então, isso pode levar tempo caso a consulta seja lenta. E só para situar vocês, nós trabalhamos com transporte rodoviário. Então, vamos ter tabelas chamadas CTRC, que é conhecimento de transporte rodoviário de carga, que é o irmão da nota eletrônica. O caminhão tem que sair para trafegar com o produto, ele trafega com a nota e com o conhecimento de transporte, que hoje é o CTE. Bom, pessoal, partindo para a vaca fria. Então, existem duas formas de busca basicamente para uma tabela. A busca pode ser sequencial ou a busca pode ser indexada. A busca sequencial, a gente pode comparar com um livro, essas duas buscas. A busca sequencial, eu pego um livro, passo página a página, procurando um termo até eu encontrar. Isso não é muito rápido. Então, demora mais. A busca indexada é exatamente o que vocês estão pensando. Eu vou lá, olho no índice e caio na página 80, que é a página que tem o termo que eu estou procurando. Existem N tipos de índices no Postgres. Dá para fazer uma sessão inteira sobre isso. No PGD de Campinas, ano passado, teve. Então, aqui basicamente vai começar do zero, dando uma olhada em como funciona o Explain. Certo, pessoal, a dinâmica aqui. Eu vou mostrar a consulta. Está bom o tamanho aí? O pessoal do fundo está enxergando bem? Precisa aumentar? Está legal? Então, eu vou mostrar a consulta para não errar. A gente vai dar um catch aqui. As consultas são sequenciais. Um minutinho. Vamos mostrar as consultas e depois vamos rodar a consulta no banco. E ver o que acontece. Então, essa primeira consulta é uma busca sequencial na tabela de CTRCs. Ela vai retornar aqui o número de registros que eu tenho, nesse caso, 1 milhão e 200 mil, que é uma tabela que não dá nem para chamar de grande, pessoal. E, de qualquer maneira, levando a minha máquina, quase meio segundo, 490 milissegundos para rodar. Nossa próxima consulta, então, basicamente eu explino essa consulta. É ver como que o otimizador pensa em fazer isso. Então, essa é a sede do X-Plane. Quem nunca usou o X-Plane aqui, pessoal? Nunca usou? Pô, tem bastante gente, então está bacana. Então, o X-Plane está dizendo aqui que eu estou fazendo uma busca sequencial nessa tabela e o custo é 65 mil. A gente vai tratar sempre desse aqui, que é o último da linha de cima, certo? Que é o custo final que nos interessa. Bom, não é tão comum que nós façamos uma busca sequencial numa tabela toda. Então, nós temos alguns cenários que são mais comuns. Por exemplo, eu vou buscar um documento. Certo? Então, eu trago alguns dados, código, número, data, filial, dessa tabela, filtrando pelo número. Oi? Aumentar a fonte? Beleza. O pessoal está legal a fonte aí agora? Beleza. Então, foi feita a busca, fizemos a busca, o postx recebeu o filtro, mas ainda assim ele fez uma busca, alguma coisa marcou aqui, ainda assim ele fez uma busca sequencial. Por que ele fez uma busca sequencial? Porque eu não tenho o índice. Então, a nossa próxima consulta aqui vai criar esse índice. Certo? Sebastião falou, ficou lento, cria o índice. Então, aqui a gente está criando o índice na tabela CTRC para essa coluna, que é o número do CTRC. Rodando, rodando. Índice criado, se eu rodar novamente a minha consulta, o custo, que era de 65 mil para trazer um registro, ou cinco linhas, ele está dizendo aqui, filtrando por esse número, baixou para 20 mil. Então, baixou milhares de vezes o custo. E vai baixar milhares de vezes o tempo também, se vocês fizerem isso. Ok, pessoal. Então, essa, em resumo, é a lógica quando nós tratamos de índice. Mas isso é o começo. Certo? Em que que o índice... Deixa eu virar. Em que que o índice implica? O índice implica em tempo de criação e o índice implica em espaço. Nós vimos aqui que na criação do índice, ela levou um segundo e meio. Falei para vocês antes que a gente tem em torno de 400 bases. Se eu fosse fazer um restore dessas minhas 400 bases, por algum motivo, só o tempo de criar esses índices ia levar 600 minutos. Certo? Um e meio vezes 400, 600 segundos. Então, eu teria 10 minutos criando um índice para uma tabela. Essa é uma das implicações de nós usarmos os índices. A segunda delas é o tamanho. Então, o Guedes falou hoje de manhã da questão do catálogo do Postgres. Essa é uma consulta que está indo no catálogo, buscando o nome da tabela, o tipo, o tamanho dela e o tamanho formatado. Certo? Ela vai dar o tamanho da tabela e do nosso índice. Ok? Então, a nossa tabela tem 386 mega e o índice tem 26. Esse índice, que otimiza uma consulta para uma coluna, tem quase 10% do tamanho da tabela. Então, é uma solução válida. A gente tem que usar índices, não tem como não usar, mas a gente tem que usar com parcimônia. Se nós fizermos índices compostos, e eu já vi bases com índices compostos, em que se tinha muito mais espaços de índices do que de tabela. Então, é complicado. O cliente que gastou uma grana e algumas centenas de milhares de reais rodando Postgres, a base lenta e com problema de espaço, porque os índices eram muito grandes. Seis, oito colunas, e a coisa ia longe. Ok? Mas, enfim, índices são legais. Então, a gente pode olhar uma outra situação, que eu vou buscar, fazer uma busca na tabela de estados. A gente já viu que as buscas, muitas vezes, podem ser por um estado, ou por um documento, ou por qualquer coisa. Então, eu crio um índice na tabela de estado. Certo? E depois, faço uma busca em cima desse índice que eu acabei de criar. Vou rodar essas três consultas aqui, então. Certo? Primeiro, eu fiz uma busca. Na segunda, eu criei o índice, já foi bem mais rápido. E na terceira, eu estou fazendo a busca de novo. Mas aí, eu criei o índice, busquei por estado, usei a coluna que eu criei no índice, e o Postgres não usou essa coluna. Por quê? Porque não é melhor. Certo? O Postgres tem um planejador, um planejador de consultas, que faz essa análise para nós. E via de regra, ele acerta. Vou dizer que 99% das vezes, isso dá redondo. Alguma exceção, a gente tem que trabalhar, e aí que tem que se fazer esse ajuste fino. Se eu quiser, eu posso brigar com o banco, e dizer que eu não quero que ele faça buscas sequenciais. Então, se houver um índice disponível, ele vai fazer a busca pelo índice. Que é a situação dessa minha consulta aqui, em que eu tenho o índice para o campo sigla na tabela de UF. O que aconteceu, pessoal? A consulta é a mesma. A consulta 8 levou 8 de custo aqui e 1 aqui. A tabela é muito pequena. Então, a gente não pode criar índice direto. Para todas as chaves estrangeiras, criar índice, essas coisas. Porque muitas vezes o índice nem vai ser usado. É mais rápido fazer uma busca sequencial do que ir no índice e buscar o índice. Então, isso é o que o planejador do Postgres vai nos mostrar. Então, vamos desfazer isso e deixar como ele trabalhe, com o que ele trabalhe, como deve ser. Ok, pessoal. Então, quanto a índices, eles são muito legais. Tem essa questão de tempo de criação, espaço utilizado. Eles nem sempre são utilizados. Oi? Pergunta? Depende da situação. O composto vai ocupar espaço. Tem essa questão. Depende da consulta. Tem que ver a tua consulta para ver. Caso a caso. Ok, pessoal. Então, vamos lá. algumas alternativas quanto a índices. Como é que a gente pode otimizar o uso do índice? Fazendo com que ele trabalhe com uma amostra menor. Voltamos ao banco. Aumentar isso aqui também. Desculpem. Então, aqui eu fiz uma consulta que está pegando essa base e terminou em 15 de maio. Então, estou fazendo uma consulta que vai varrer 30 dias aqui da minha base. na consulta 10 eu crio o índice e na consulta 11 eu vou conferir o tamanho dele e na consulta 12 vamos fazer um outro filtro que aí ao invés de filtrar por um mês nós vamos filtrar por um dia. Ok? 10. 10. Então, rodei a consulta eu não tinha o índice ainda ele fez uma busca sequencial. Certo? Busca sequencial no CTRC mesmo que eu tenha filtrado pela data. Criei o índice vamos ver que o índice levou mais ou menos o mesmo tempo para criar. Se eu rodar a consulta novamente ela já vai custar muito menos ao invés de 67 mil ela baixou para 11 então um sexto do tempo que ela levou antes o índice está cumprindo seu papel. Já foi? Da mesma forma esse índice também consome lá quase 10% então eu estou usando duas colunas de 40 que eu tenho nessa tabela e já gastei quase 20 e vou fazer o filtro aqui por um dia. Certo? Então notem se eu filtrar por 30 dias o custo foi de 11 mil se eu filtrar por um dia o custo foi de 4. Certo? Então quanto menor for a amostra melhor vai trabalhar o índice. A regra de ouro aí, rule of thumb me ajudem pessoal acho que é 5% é isso? Para o índice ser utilizado não muito mais do que isso né? Depende mas assim isso depende de alguns fatores mas assim uma amostra muito grande não adianta vou indexar 50% da tabela ele vai fazer uma busca sequencial ele não vai não vai trabalhar com o índice. Ok pessoal? Então quanto menor a amostra mais rápido vai e melhor vai funcionar o índice de vocês. Segunda questão redução do espaço utilizado então o índice consome espaço certo? A gente já viu que se eu for muito para trás eu vou ter quase uma busca sequencial isso aqui cai numa outra questão que é se eu for fazer índices por tempo eu vou ter que ficar recriando esses índices mas aqui é só uma ideia pessoal o que não for útil fiquem à vontade para descartar. Então o que eu vou fazer? Eu vou dropar o meu índice e vou criar esse índice parcial ao invés de indexar a tabela toda eu vou indexar só os últimos três meses nesse cenário hipotético é o que se trabalha depois de três meses as coisas estão consolidadas e depois de lá a busca já é sequencial mesmo ok? Um cenário pessoal claro trocamos dropei meu índice recriei meu índice notem que o tempo já foi bem menor e se eu for olhar o tamanho do índice o tamanho do índice caiu muito ele caiu de 20 giga para 2 ok? Então passando ideias para vocês pessoal de como é que funciona recursos que vocês podem ter na hora de otimizar o sistema existem outras coisas além dos índices os índices são legais tem algumas contingências aí mas tem outras coisas que podem nos ajudar uma coisa bacana é a ordenação de joins como nós construímos as nossas consultas e agora nós vamos para algumas coisas um pouco mais longas vocês não precisam entender o SQL e eu vou explicando a ideia dele para vocês então isso aqui é uma SQL de uma listagem ele vai fazer join com sei lá 12 ou 15 tabelas ele faz alguns filtros aqui no Air vocês fazem join com join explícito mesmo ou fazem vírgula no From e colocam no Air quem faz join dessa forma ótimo quem não faz eu sugiro que faça vocês vão melhorar as consultas de vocês então aqui eu estou filtrando por uma tabela que é carta frete que está aqui uma ferramenta bacana pessoal o Vingif ele compara arquivos e eu vou comparar a consulta 15 e a consulta 16 o original e o otimizado a única coisa que muda nelas é que na 15 esse left join está lá embaixo e na 16 ele está lá em cima ele está no começo da junção e da multiplicação cartesiana das nossas tabelas ok vamos rodar para ver custo original 43 mil 1,64 custo otimizado 1000 a única coisa que eu fiz eu não precisei criar índice eu já tinha o índice na verdade eu só troquei o lugar do meu join por isso que é mais legal fazer o join explícito do que fazer o from e juntar no Air vocês tem a possibilidade de fazer isso decidiu começar por que o Postgres não fez isso de cabeça ele tem um parâmetro que chama Join Collapse Limit tem o Air Collapse Limit que faz isso também e o dia que a gente descobriu isso a gente achou que tinha achado o santo grau vamos jogar isso aí lá para cima e ele vai otimizar tudo o que aconteceu o padrão é 8 sei lá em 90 e tantos por cento das consultas ele trabalha legal aí a gente jogou esse parâmetro para cima e ele não trabalhou tão legal assim então a gente deixou em 8 e foi trabalhando as consultas isoladamente ok pessoal uma outra alternativa para que vocês otimizem suas consultas fiz duas perguntas no começo uma delas sobre Common Table Expressions ou WIF o WIF é similar a uma tabela temporária então vamos fazer uma escala aqui nós temos tabelas que estão lá todo o tempo vocês criam e elas ficam nós temos tabelas temporárias que duram uma sessão enquanto eu abri a sessão minha tabela temporária está lá e nós temos as Common Table Expressions que são tabelas temporárias que existem dentro da consulta o que muda e um ganho que a gente tem com isso deixa eu ver se o Badger está aberto e eu deixei aqui nós criamos muitas tabelas temporárias muitas mesmo e o que acontece o vacuum ele tem que percorrer isso aí mexe nos atributos a tabela temporária vai para a PG Class os atributos delas vão para a PG Attribute e como a gente cria demais a gente tem que fazer limpeza muito frequentemente o banco na verdade faz sozinho isso muito frequentemente nessas tabelas então otimiza nossas consultas mas gera uma rotina de manutenção para o banco que em última análise também consome recursos então o WIF é similar a uma tabela temporária válido somente por uma consulta já está mais na frente aqui eu só ia rodar vamos ver se vai dar tempo mas acho que vai aqui eu estou só rodando os mesmos SQLs em vez de rodar com o Xplen eu estou rodando eles efetivamente então ele levou um segundo depois que entrou em cache levou meio o otimizado levou 20 décimos porque ele já estava em cache e daí ele vai levar esses 20 milésimos de segundo dois décimos dois centésimos ok pessoal então que é 16, 17, 18, 19 uma introdução do WIF essa é a sintaxe dele ok é como se fosse uma view dentro da consulta eu só estou pegando a tabela de UF aqui e ao invés de chamar a tabela eu chamo W underline que é o WIF que eu estou utilizando que eu acabei de criar aqui em cima ele fez uma consulta trazendo todos os dados da minha tabela de UF normalmente o que que é o nosso cenário nesse caso eu tinha essa consulta ok não vem ao caso entender a consulta inteira e vamos pro VINDIF de novo que vai ficar mais fácil de entender 20 e 21 o que que muda de uma pra outra na primeira na original eu não usava o WIF e eu fazia um join pessoal algumas coisas aqui não vão estar legais pessoal que modela banco fechem um olho eu tinha um join aqui com uma função CPF, CNPJ vocês conhecem isso aí funções não são performáticas como dizem os vendedores de hardware então eu não consigo dar uma performance bacana nisso a estrutura do banco a estrutura do banco está lá o que que eu fiz eu criei uma tabela que é muito pequena onde eu faço essa busca faço o filtro que eu tenho que fazer e ao invés de fazer o join com uma função eu faço o join com o meu window function que é esse remetentes aqui deixa eu subir de novo então eu chamei essa janela de remetentes e faço o join aqui com o resto da tabela vamos dar uma conferida no que que isso vira a primeira consulta tem um custo absurdo pessoal isso aqui é meio exorbitante é 1 bilhão 510 milhões 400 mil e lá vai pedrada tá a segunda consulta também não é pequeno mas o custo dela já é 70 milhões comparando com 1 bi e meio 70 milhões já é bem menos aqui pessoal esse é um dos usos que vocês podem ter certo sempre que eu tiver que ter um subselect no air que eu tiver que fazer um join com uma tabela grande ou que não seja indexada que eu vou fazer várias vezes isso aí eu posso usar a window function criar ele lá em cima e depois ir fazendo os joins e o ganho de performance é bem grande ok eu tomei em cima do tempo e como eu falei ele não altera pg attribute então ele não vai gerar manutenção no banco uma outra questão a gente tem performances distintas performances distintas e instruções semelhantes aqui eu tenho uma consulta e o que ela faz é verificar se esse documento aqui se esse ctrc não foi mencionado com um documento de anulação então eu percorro o primeiro sql percorria toda a tabela para ver se eu não tinha uma ligação e se desse zero estava tudo beleza ok em resumo é isso vingif de novo e o que mudou aqui é que ao invés de fazer isso eu vou fazer um not exist que no fim vai dar exatamente na mesma é uma outra construção do sql que vai ter o mesmo efeito que esse count que nós fizemos aqui e que vai dar um resultado muito melhor ok então o meu count tinha um custo de 64 mil que vocês já viram lá no começo que é o custo para percorrer essa tabela de qualquer maneira e se eu usava exis eu tenho um custo de 35 onde é que se explica essa diferença porque eu fiz uma busca indexada na tabela ctrc ao invés de fazer uma busca sequencial que custava 60 e poucos mil ok não é reais pessoal é 60 e poucos mil beleza e por fim o tempo está acabando eu vou falar de window functions que são funções de janela é um negócio meio chato de explicar mas vocês conseguem o posto vocês conseguem trabalhar com os dados de uma consulta o exemplo que eu vou dar aqui talvez seja mais simples quem já desenvolveu talvez tenha visto vocês vão ter um controle de estoque tem um produto e eu tenho uma tabela um recurso que se chama cardex cada movimentação que eu faço nesse produto eu boto se é a entrada de estoque saída de estoque e o saldo atual então se eu quiser saber o saldo atual eu vou lá e faço uma subconsulta no cardex pego meu último item e vai trazer o saldo atual desse produto o último saldo desse produto no sistema mas eu tenho que fazer um subsql aqui eu não tenho um outro jeito que não seja esse ok e aqui a gente vai eu vou usar dois recursos juntos e rapidinho para não estourar demais o tempo eu vou usar o if que nós já usamos mas o window function é aqui essa parte do over então eu estou trabalhando com os meus dados uma vez só eu não preciso fazer uma subconsulta e como eu usei são 5 ou 10 10 beleza e como eu usei o window function aqui eu só vou desculpa o CTE como um table expressions eu só vou fazer um join com essa tabela aqui para pegar o meu saldo vamos para os números pessoal a consulta inicial esse custo aqui não é grande aqui é só para demonstrar o exemplo mesmo teve um custo de 600 a segunda consulta teve um custo de 400 brincando brincando a gente teve 30% de melhor e aqui vamos ver elas rodando para ver o que acontece com o subsql aqui estão os dados vamos gravar esses números 100 0 204 ok levou 200 milissegundos 200 milissegundos mesmo em cache ok e aqui usando o window function eu tenho os mesmos resultados 100 0 204 e eu levei 12 milissegundos então o custo é muito menor em uma construção diferente de SQL ok pessoal meu tempo está acabando na verdade a ideia era essa passar para vocês o sistema está lento por onde é que eu saio por onde é que eu começo identifiquem o que é mais lento passar o básico para vocês que é trabalhar com índices índices são muito legais mas não são a tábua de salvação de ninguém eles tem custo eles tem implicações então mostrar em que os índices implicam mostrar outros recursos que a gente tem no banco para fazer otimização leio leio muita documentação eu tive fora um tempo voltei para a lista estou meio apagado aquela turma ali trabalha direto na lista do Postgres entrem na lista mandem dúvidas eles respondem bastante existem outras alternativas para melhorar a gente pode melhorar a hardware e aí eu sugeriria melhorar primeiro o disco depois memória depois processador isso está bem documentado parâmetros de configuração que são legais também o Workman que é a memória que é usada para a ordenação das consultas quando eu preciso fazer isso o Postgres tem um parâmetro muito bacana que é o Statement Timeout que é ele mata uma consulta depois de um tempo então quando vocês conhecem bem os logs de vocês vamos supor lá que nada leva mais que um minuto se algo leva mais que um minuto é problema o usuário não sabe ele apertou o botão e ficou rodando lá e não acabou o que ele faz ele abre outra tela e aperta o botão de novo certo? então você tem dois rodando e está errado isso vai ficar dez minutos rodando se vocês marcarem esse cara o Statement Timeout como um minuto e meio por exemplo quando chegar em um minuto e meio vai parar e nem se vocês vão tratar o erro se não vão tratar o erro enfim o usuário vai ver que o que ele queria não aconteceu e vai entrar em contato com vocês então isso evita que o usuário por algum motivo ou que o sistema enfim quem seja mate o banco por algo que não vai terminar é um parâmetro bem legal e segura bem as pontas eu queria falar outras coisas pessoal mas vai acabar não dando tempo na verdade só queria fazer um agradecimento então a toda a equipe da tua pessoal de todos os setores programação suporte redes infra pessoal que está aqui é o trabalho de vocês que fez com que o nosso sistema crescesse é o trabalho de vocês que nos trouxe até aqui muito obrigado queria agradecer a Thalita também minha namorada que deu uma força nisso obrigado baixinha e era isso pessoal eu não consegui baixar o Macadu então se alguém te reduz vai ter um tempinho agora espero se não me mandam um e-mail ali está o facebook da tua pessoal muito obrigado espero que tenha sido útil antigamente a gente achava que tudo que fosse joint tinha que ser primeiro tudo que fosse left joint tinha que ser depois na verdade as tabelas que se for filtrar no air coloca para cima porque o volume de dados pensa assim fugiu o termo e faz muito tempo que eu saí da faculdade mas quando junta duas tabelas em BD1 tem um nome que ele faz uma multiplicação então tu vai ter lá dois registros e uma tabela de um milhão de registros multiplica isso vai dar lá dois milhões de hipóteses se essa de um milhão tu filtrar já no começo e der cinco em vez de um milhão vai dar dez e essas próximas multiplicações vão tendo volumes muito menores teoria de conjuntos isso né pessoal então quanto antes você botar as tabelas que você filtra melhor por isso usar o join o critério é antes as que você vai filtrar manda por log mais complicado o legal é botar isso em transação transações vão usar muito em n cenários até porque precisa daqui a pouco esses vários updates tem que rodar juntos é um caso clássico de transação começa e termina mas por log acho que não sei uma sequência de updates lembra de alguma coisa que eu consegui achar acho que não tem que obrigado Sebastião na configuração então Sebastião sem microfone na configuração do postgres.conf vocês podem gravar a sessão o pitch da sessão e botar um sequenciador nele que é o que o Sebastião está falando então Deus faz saber lá se ele aí tem que ver quanto tempo dura a tua sessão também para nós falamos com PHP então a sessão abre e fecha é mais fácil se tem uma conexão persistente isso fica um pouquinho mais complicado porque teus dados estão lá indefinidamente mas é o que pode te ajudar beleza pessoal acho que é isso obrigado meu tempo acabou brigadão mesmo